A cruz Jesus morreu Morreu em meu lugar Na cruz Ele sofreu Sofreu por me amar De nada reclamou Mas tudo suportou Nos ombros carregou A cruz e caminhou Ao Calvário Solitário Ao Calvário Sem pecado Mas ao terceiro dia A pedra se moveu Jesus ressuscitou Aleluia Ressuscitou Ressuscitou Venceu Venceu Meu Redentor Ressuscitou O Rei Jesus Ressuscitou Ressuscitou Vive em mim Mas ao terceiro dia Ressuscitou A pedra se moveu A pedra se moveu Eu merece Ressuscitou Em mim E pra sempre Meu Redentor Ressuscitou O Rei Jesus Ressuscitou Vive em mim Viver em mim